Renato Bolsonaro, ele é irmão de Jair. Que Jair? Jair Bolsonaro. O Renato Bolsonaro está fazendo um tipo de lobby entre prefeituras e governo federal. Ele já conseguiu milhões em verbas pra prefeituras. A maioria perto do litoral de São Paulo, no Vale do Ribeira. Aí você pensa, troco de quê? Os prefeitos que conseguiram essas verbas milionárias também estão dizendo que não pagaram nada pra ele. E aí começa o curioso caso do Renato Bolsonaro. Já vou falar mais sobre isso. Mas antes, se você acha que tem coisa errada aí, se você acha que tem coisa errada em quase tudo, se não tudo, o que esse governo faz, se inscreve no canal e já curte o vídeo. E aqui a gente faz oposição ao governo. A gente mostra a verdade todos os dias. Então ajuda a levar a verdade pras pessoas. Quer ajudar? Se inscreve no canal. É um segundo e é de graça. Só clicar, tá inscrito. Vamos fazer oposição. Agora, vamos falar sobre o Renato Bolsonaro. O Renato Bolsonaro pega cidades que estão precisando de verbas pra obra, pra alguma coisa assim. Ele vai com essa solicitação até o irmão dele, diretamente. Ele faz a conexão cidade de Jair Bolsonaro. O governo federal libera a verba. Muitas vezes o Renato Bolsonaro assina como testemunha o documento. Todo documento tem que assinar. Ele assina como testemunha. Ele vai a eventos do Renato Bolsonaro. Claro, veja bem, irmão de Jair. Ele vai a eventos de inauguração de obras. Ele se encontra com prefeitos do Vale do Ribeira, que é em São Paulo, e do litoral de São Paulo. Ele tá fazendo política ali. E usando, claro, o cargo do irmão dele. O que já seria bem... Seria mais ou menos imoral. A não ser que ele realmente faça tudo isso, porque ele é um cidadão solidário. Ele faz isso tudo a troco de nada. Só que aí tem algumas questões. Quem banca as viagens dele? Porque ele viaja por todo o estado de São Paulo e ele faz várias viagens a Brasília. Ninguém sabe quem banca as viagens dele. Os prefeitos disseram não, e eu não. Porque se provar que eles bancam, pode incumbir em algum crime. E qual crime? Eles estão pagando alguém pra ir diretamente, um familiar do presidente, pra ir diretamente no presidente conseguir verbas. E aí todas essas obras ficam sob suspeita. O Ministério Público seria obrigado a ir lá investigar. Teve superfaturamento nessa obra? Teve alguma coisa? O Renato Bolsonaro disse que não... Ele disse que ele não vai falar quem paga e que não é problema da imprensa. É um estranho. Só que tem uma outra coisa. O Renato Bolsonaro, ele já foi funcionário fantasma. Ele roubou. E eu posso falar roubou porque alguém que trabalha, não trabalha e ganha dinheiro público sem trabalhar e só embolsa esse dinheiro. Isso é roubo. Tem algum outro nome? Ele roubou quase 700 mil reais sendo funcionário fantasma. Tudo dinheiro público. Ele custava 228 mil reais aos cofres públicos. E ele foi funcionário fantasma por três anos. Porém, o Renato Bolsonaro, ele já foi candidato a prefeito de Miracatu, que é a cidade onde ele mora. Uma cidade que tem 20 mil habitantes que já recebeu milhões de verbas do governo federal. Então, mesmo se ele falar que ele apenas é uma pessoa extremamente solidária, a gente vê que ele tem outros interesses. O interesse de que? De ser prefeito no futuro. Teve uma disputa em São Vicente. Teve uma ponte em São Vicente. Teve uma disputa entre o governo estadual do João Dória e o governo municipal. A ponte estava para rachar e um falava, você é quem tem que pagar. E o outro falava, não, é você. E aí o prefeito e o governador ficavam falando, você paga, não, você paga. Chegou o irmão do Bolsonaro, foi lá e falou, não, calma, ninguém paga. O Jair Bolsonaro paga, calma. Ele foi lá e conseguiu uma verba de 55 milhões do governo federal para construir a ponte. O Hospital do Câncer cortou o tratamento gratuito de câncer para bebês. Porque o governo federal retirou uma verba de mais ou menos 20 milhões. Então, para tratar bebês com câncer, não tem dinheiro. Não tem. Também tiraram vacinas do SUS. Por causa de uma verba também de 15, 16 milhões, o governo Bolsonaro cortou vacinas do SUS. Também cortou milhões das universidades federais e institutos federais. Ficaram até sem papel higiênico. Mas, para pagar 55 milhões para uma obra que não é responsabilidade dele, tem. Para isso, o governo Bolsonaro não é responsabilidade dele, não. Para isso, a gente tem. Hospital do Câncer, gente. Bebê morrendo de câncer. Que se dane. Bolsa Família. Morram de fome. Vacina. Pegue doença e que se dane. Ah, peraí. Uma ponte ali que não tem nada a ver comigo. Tó. Tó o dinheiro. Tá, tá, tá. Aí ele. Aí tem. Na hora. A verba já chegou. Veja a hipocrisia do governo Bolsonaro ou tem alguma coisa errada aí. E aí que eu falo é o curioso caso do Renato Bolsonaro. Aí quando a gente lembra que ele vem de uma família que os sobrinhos dele, Flávio, Eduardo, Carlos, usam funcionários fantasmas. Ele já foi funcionário fantasma. O irmão dele, Jair Bolsonaro, usou, sempre usou funcionários fantasmas. Tinha um esquema da rachadinha, a família dele toda. Aí começa a ficar cada vez mais difícil a gente acreditar que o Renato Bolsonaro é simplesmente uma pessoa de bom coração, que ele não tem nenhum interesse assim por trás do que ele tá fazendo ou que ele não esteja recebendo absolutamente nada. Mais de 100 milhões de verbas. Só pra essa ponte. É uma pontezinha aí. 55 milhões. E você comenta aí. Deixa o seu comentário. Eu vou ler. Você acredita que ele não ganha nada? Você acredita que ele não vai tentar ser prefeito nesse ano, ou daqui quatro, ou quando ele puder? Ele não vai tentar concorrer pra nenhum cargo público e usar isso? Acredita que se o Ministério Público investigar todas essas obras, não tem problema nenhum em nenhuma dessas obras. São todas obras completamente ilícitas. São todas obras que não foi desviada nem um centavo. E ó, você pode falar, ah, Tiago, você não pode acusar. Eu não tô acusando. Tô falando. Tô perguntando. Você acredita ou não? Fica aí o caso curiosíssimo de Renato Bolsonaro. Aquele rapaz que tudo indica que ele tá fazendo alguma coisa errada, mas ele diz que ele faz porque ele tem bom coração. É isso. Curte, compartilha e se inscreve no canal. É um segundo e de graça. Falou.